MÚSICA Queriam desculpar Se os incomodar Este doce e fácil reino do blá, blá, blá A quem me topar Quero te micar Este doce e fácil reino do blá, blá, blá Doce e fácil reino do blá Doce e fácil reino do blá Doce e fácil reino do blá, blá, blá Doce e fácil reino do blá Doce e fácil reino do blá Doce e fácil reino do blá, 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 blá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí